Música Maravilhoso aqui o circuito Está sendo uma experiência incrível, agregando bastante ao conhecimento que a gente já tem Principalmente a questão do carro elétrico me chamou bastante a atenção É um mercado que está iniciando agora e vai crescer rapidamente Música Convido vocês, mulheres, a estar vindo participar dessas palestras Pessoal que merece todo o nosso respeito e admiração Música Gente, venha, venha, porque olha, você não tem ideia do que eu aprendi aqui Música E fica aqui o convite para o próximo evento em dezembro, dia 7 e dia 8 Música Música